Música Amém, graças a Deus, aqui no Salmo 107 diz assim, ó Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom O seu amor dura para sempre Assim o digam os que o Senhor resgatou Os que livrou das mãos do adversário E reuniu de outras terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul Perambularam pelo deserto e pelas terras áridas Sem encontrar cidade habitada Estavam famintos e sedentos na vida Sua vida ia se esvaindo Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação Em que se encontraram E os conduziu por um caminho seguro E uma cidade habitada Que eles deem graças ao Senhor Por seu amor, por seu amor leal e por suas maravilhas Em favor dos homens Porque Ele, por seu amor leal e por seu amor E satisfaz plenamente E satisfaz plenamente Que eles deem graças ao Senhor Por seu amor leal e por seu amor leal e por suas maravilhas Em favor dos homens Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças E anunciem as suas obras com cânticos de alegria Vinte e oito Na sua aflição, clamaram ao Senhor E Ele os livrou da tribulação em que se encontravam Reduziu a tempestade a uma brisa E serenou as ondas As ondas sossegaram Eles se alegraram E Deus os guiou ao porto almejado Que eles deem graças ao Senhor Por seu amor leal E por suas maravilhas Em favor dos homens Aleluia Esta palavra fala de livramento Então De várias Eles se encontraram em várias situações Em que quando clamaram ao Senhor Viveram grandes Milagres e livramentos Então Numa situação, por exemplo, no deserto Em que eles estavam famintos Com sede, com fome Em aperto Eles clamaram ao Senhor E o Senhor Mandou o socorro Numa outra situação Em que eles estavam Em trevas e sombra mortal O Senhor mandou Eles clamaram ao Senhor E o Senhor mandou o livramento E quebrou as portas Despedaçou as portas de bronze E rompeu com todas as trancas de ferro Na outra situação Em que eles viviam Uma tempestade Problemas graves Que vinham como Chegaram como uma violenta tempestade Quando eles clamaram ao Senhor A Bíblia diz que o Senhor Transformou a tempestade em uma brisa E serenou as ondas Sossegou As ondas sossegaram Eles se alegraram E Deus os guiou ao porto Almejado Então coloca isso no seu espírito Nós passamos um dia inteiro Clamando ao Senhor E você vai sair com livramentos aqui Eu quero dizer para pessoas Que estão sofrendo Algum tipo de Aquelas perseguições Aquelas opressões Aquelas situações Que parece que você De injustiça De opressão Muita opressão Você clamou aqui hoje O dia todo Vá em paz Deus já deu a você essa resposta Você que chegou aqui faminto De alguma coisa Vivendo alguma necessidade O Senhor está dizendo Que você clamou a Ele E Ele já te livrou Dessa necessidade também Você que chegou aqui Sofrendo com algum problema De enfermidade Nós lemos aqui Você clamou ao Senhor E Ele também mandou a cura Para você Mas você chegou aqui Com coisas trancadas Quero lembrar pessoas Que hoje vieram buscar Para que algo fosse aberto Portas trancadas Situações trancadas Situações trancadas Você chegou aqui E clamou ao Senhor E o Senhor Despedaçou as portas De bronze E rompeu As trancas de ferro Então várias situações Que foram apresentadas Ao Senhor E que você pode voltar E meditar No Salmo 107 Situações De problemas Muito Problemas muito difíceis De serem Solucionados Quando eles Clamaram ao Senhor Naquela angústia Naquele momento difícil O Senhor Mandou o livramento Então quando estava Meditando E falando Buscando Do Senhor A direção Para a nossa vida Que a gente precisa O tempo todo O Senhor Dizia isso Ao meu espírito Eles clamaram A mim E eu os livrei Então nós Clamamos O dia todo E o Senhor Está nos livrando De todas As nossas angústias Eu vou ler Para você Aqui novamente Na sua aflição Clamaram ao Senhor E Ele os livrou Da tribulação Em que se encontravam Porque Ele sacia O sedento E satisfaz Plenamente O faminto Nós lemos Várias vezes Eles clamaram Ao Senhor E o Senhor Os livrou Eles clamaram Ao Senhor E o Senhor Os livrou Eles clamaram Ao Senhor E o Senhor Os livrou Ou seja Várias situações Que eles viveram Eles clamaram Ao Senhor E o Senhor Os livrou Então Sem dúvida Nenhuma Quando nós Iniciamos Nesse trabalho Hoje Que Deus nos deu Essa palavra É muito importante Sobre decisão Escolha de vida E você passou Por esse altar Decidido Quando você Subiu aquela escada E desceu Essa aqui Era uma outra pessoa Pessoa que desceu A pessoa que desceu ali Porque você decidiu Que não ia mais Continuar Vivendo Ou tolerando Ou seguindo Na mesma direção Você queria mudanças Você não ia mais Ficar na terra No pior lugar No pior lugar Do mundo Na terra Do ódio Da raiva Da incredulidade Na terra Da derrota Na terra Onde Deus Não está E quando nós Tomamos decisões Assim Quando a gente Clama a Deus Deus nos responde Porque não há Nenhum impedimento Não há Nenhuma barreira Porque muitas vezes As nossas orações Ficam retidas Em função De Deus esperando Um posicionamento Da nossa parte E quando nós Nos posicionamos Diante de Deus Então Imediatamente Normalmente Assim As situações Vão sendo Ajustadas Porque o que é ajustado Espiritualmente Vai sendo ajustado Materialmente Então Eles clamaram Ao Senhor Em várias situações Por isso Que cada um De nós Temos as nossas Guerras E situações Difíceis E apresentamos A Deus Então Várias situações Você pode ler O Salmo 107 Inteirinho E o Senhor Livrou Em todas elas Então Essa palavra Ela veio Para nós Nesse encerramento Como resposta Você clamou Ao Senhor E o Senhor Já te livrou Pode crer nisso Pode ir em paz Vai confiante Tenha isso No seu espírito Você veio hoje Clamar ao Senhor Por situações Que precisam Ser ajustadas Mudadas E o Senhor E o Senhor E o Senhor te respondeu No nome de Jesus Cristo Mais uma vez Peço que você Apresente ao Senhor Mas agora Fazendo como o salmista Fez Dêem graças A Deus E anuncie As suas obras Com cânticos Com cânticos De alegria Então Dêem graças A Deus Porque você Veio clamar Ao Senhor E o Senhor Te respondeu Dê graças A Deus Porque você Veio buscar Por uma resposta E por um livramento E o Senhor Te respondeu Dê graças A Deus Porque você Veio buscar Uma cura Você veio buscar A definição De um negócio Você veio buscar A definição De uma situação Que tem te angustiado E oprimido A sua vida E o Senhor Te livrou Dê graças A Deus Dê graças A Deus Porque o Senhor Te abençoou Com vitória Você veio buscar Vitória E o Senhor Te abençoou Com vitória Dê graças A Deus Porque você Veio buscar Vitória E o Senhor Determinou Vitória Para você Dê graças A Deus Diga isso Senhor Eu te agradeço Porque eu sei Que o Senhor Me deu vitória Eu sei Que o Senhor Me respondeu Nesse jejum Eu sei Que o Senhor Me mandou O livramento Meu Senhor Eu agradeço Ao Senhor Porque eu sei Que me mandou A cura Eu sei Que me mandou O emprego Eu sei Que me mandou A justiça Eu sei Que mandou Para minha vida O socorro Eu vim Para esse jejum Precisando De socorro E eu sei Que o Senhor Me mandou O socorro Meu Pai Eu preciso De situações Definidas Na minha vida E eu sei Que o Senhor Me mandou Definição Eu sei Meu Deus Eu vim buscar Resposta Para minha vida E o Senhor Me respondeu E clamaram Ao Senhor Na sua aflição Na sua angústia E o Senhor Os livrou Então Deus De Israel Eu sei Que há pessoas Nesse dia Que passaram Meu Deus Buscando Esperando Do Senhor A resposta E a definição Para situações Angustiantes E o Senhor O Senhor Está dizendo Vai em paz Porque eu já Te respondi Vai em paz Porque eu já Te livrei Vai em paz Porque eu já Liberei Essa resposta Vai em paz Porque eu já Mostrei A minha força E você Tocará Nesse milagre Vai em paz Porque você Já recebeu O seu livramento Vai em paz Ó Deus De Israel Obrigada Obrigada Jesus Porque aqui Vencemos Mais um Grande desafio Um dia De vitórias Para nós De respostas Para nós Obrigada Jesus Porque clamaram Na sua angústia E o Senhor Os livrou Obrigada Jesus Às vezes Há coisas Que se levantam Para oprimir Para tirar a paz E alegria Mas quando o justo Clama O Senhor Manda o socorro E é isso Que o Senhor Fez na nossa vida Nós clamamos E o Senhor Está dizendo Mantenha Sua paz Porque eu já Te respondi Deus de Israel Nós te glorificamos Senhor Por todas As tuas Maravilhas Pelo teu Socorro Pelo teu Socorro Que bem presente Na angústia O Senhor O Senhor É o nosso socorro Fortaleza O Senhor É o nosso socorro Bem presente Na angústia E nós Te agradecemos Nós Te glorificamos Porque não há dúvida Senhor Que mil Cairão Ao nosso lado Dez mil À nossa direita Mas não seremos Atingidos Meu Pai Não seremos Atingidos O Senhor O Senhor Está conosco O Senhor Nos guia Pelo caminho Da verdade Pelo caminho Da justiça Pelo caminho Da vitória Clamaram Ao Senhor Na sua Angústia E o Senhor Os livrou Obrigada Jesus Obrigada Porque eu sei Que o Senhor Abençoa O Teu povo Obrigada Porque o Senhor Nos abençoa Nesse dia Obrigada Porque o Senhor Liberou vitórias Para nós Nesse dia Muito obrigada Muito obrigada Jesus Eu Te agradeço Por esse trabalho Eu Te agradeço Por esse jejum Eu Te agradeço Por esse dia De milagres Eu Te agradeço Por esse dia Muito Muito desafiador Dias muito Quentes E difíceis Mas que o Senhor Tem nos ajudado E tem sustentado E nós temos Finalizado Em honra Nós não temos Fracassado Nós não temos Nos entregado As pressões Da carne Nós temos Resistido Firme Invocando O Teu nome E é por isso Que o Senhor Tem liberado Vitórias Para o Teu povo Obrigada Jesus Muito obrigada Pela vitória Por todas As vitórias Deus de Israel Mais uma vez Com a Tua mão Estendida Para a direção Em que você Precisa A A A Da resposta Agradeço Obrigada Jesus Porque eu sei Que o Senhor Já fez a obra Lá Obrigada Jesus Porque eu sei Que esse sacrifício Não foi em vão Eu Te agradeço Esse sacrifício Não foi em vão Eu Te agradeço Porque clamaram Ao Senhor Na Sua angústia E o Senhor Os livrou O Senhor Me livrou Nesse domingo No quarto No quarto jejum Enviou A minha resposta Obrigada Jesus Nós Te glorificamos Nós Te glorificamos Vamos dar as mãos E fazer a oração Da concordância Ó Deus de Israel Eu Te glorifico Por tudo Eu Te agradeço Por tudo Mais uma vez Quero concordar Com todas as orações Que foram feitas Durante todo esse dia Nós concordamos Com todos os projetos De conquistas Materializados Todos os sonhos Desejos Nós concordamos Com tudo Que foi colocado Diante do Senhor E nós ligamos Aqui na terra Essas vitórias Para que sejam Ligadas no céu E desligamos Todas as situações De aflição E opressão Nós desligamos Aqui na terra Para que sejam Desligadas no céu E determinamos Sobre o Teu povo A força A paz A coragem E que todos Saiam daqui Seguros Caminhem em paz Porque na Tua Tua palavra diz Clamaram ao Senhor Na Sua angústia E Ele os livrou Das Suas tribulações Obrigada Jesus Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri